Os profissionais em Luanda ameaçam paralisar os serviços dentro de duas semanas devido à falta de condições de trabalho. O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, António Afonso Quilebe, disse que em alguns hospitais, enfermeiros e familiares de pacientes têm tido conflitos devido à falta de material gastável. A interparalisar os serviços nos hospitais de Luanda surgem função do silêncio da entidade patronal quanto ao caderno reivindicativo, entregue no ano passado. Já passam mais de dez dias, a entidade de empregador não se pronuncia sobre o assunto. Nós tivemos uma planificação de que teríamos uma plenária já para aprovação da declaração de greve e nós analisamos que seria no dia 15, mas dia 15, que é numa sexta-feira, que será feriado. Pensamos então adiar essa plenária para a próxima quarta-feira. Dali onde se vai criar as condições para a realização da greve nas ondas sanitárias de Luanda. Entre os 16 pontos apresentados pelos sindicalistas, a falta de materiais de biossegurança, bem como as condições em que os técnicos de enfermagem trabalham, estão entre os principais motivos dos protestos. Está a trazer conflitos entre os pacientes e os profissionais, só para terem atenção em alguma situação que anteontem mesmo, no hospital Mamãe Jacinta Paulina, foi levado à polícia porque mandou comprar luvas, no sentido de poder proceder um procedimento. Logo, já nos deixamos a atenção de que ainda estamos muito longe daquilo que nós pretendemos ver as ondas sanitárias funcionar. Se não há matéria gastável, o colega não poderia fazer nenhum procedimento sem matéria de biossegurança, levam-lhe logo e lhe tiram do lugar de serviço sem nenhuma justificação. O responsável do sindicato considera que a única condição que levaria os técnicos a recuarem da decisão seria uma resposta positiva por parte da entidade patronal. Só poderemos recuar da decisão se a entidade empregadora mostrar a disponibilidade primeiro de dialogar e para além do diálogo, não só diálogo, de uma forma verbal, diálogo e colocar os materiais necessários para aclomatar a dificuldade que os hospitais têm, as ondas sanitárias têm, evitando também assim, então, com que as pessoas que lá correm possam encontrar solução para que essa problemática de conflitos entre parentes e a falta de materiais gastáveis possa ser terminada. Fora disso, não teremos como nos recuar dessa decisão, porque diariamente temos informações que passam por vários órgãos de informação, dizendo que há material suficiente para trabalho, mas nós nunca vimos nas ondas sanitárias, agora não sabemos esses materiais aonde vão parar. O sindicalista afirma que serão salvaguardados os serviços essenciais, como atendimento nos bancos de urgência e nas salas de parto, mas com equipas de trabalho reduzidas. A Ministra da Saúde afirmou hoje que o Governo pretende continuar a dialogar com o Sindicato dos Enfermeiros sobre os esforços que estão a ser feitos para a melhoria das condições de trabalho e aquisição de material gastável. Segundo o Sílvia Lutocuta, o diálogo permanente vai evitar a paralisação dos trabalhos dos enfermeiros. Nós temos tido um diálogo permanente com o Sindicato. O que queremos aqui dizer é que a nível mundial a situação é bastante gritante. A Angola não é exceção. Há um desafio muito grande em relação aos materiais de biossegurança. Mas nós, como entidade patronal e o Governo da Angola, a Comissão Multissetorial, fizemos aquisições. Foram feitas distribuições a nível das províncias. Mas também é importante aqui dizer que o orçamento da saúde é descentralizado. É descentralizado para as províncias. Temos unidades orçamentadas nas províncias. Temos hospitais municipais, provinciais com orçamento próprio. E este orçamento também serve para a aquisição de medicamentos e materiais de biossegurança. Portanto, estamos a trabalhar nisso. Fizemos visitas importantes ontem a alguns hospitais dos municípios de Luanda. Temos estado a fazer em várias províncias, por nós, pelos secretários de Estado. E vamos é continuar a incentivar a melhoria da qualidade de despesa. Que isto também é um grande desafio. Mas nós acreditamos que os nossos enfermeiros compreendem o contexto da pandemia. Sabem quais são os grandes desafios econômicos que têm estado e financeiros que advêm da pandemia. E com o diálogo permanente, eles vão perceber que temos de estar juntos. Temos de continuar a trabalhar e continuar a educar a nossa população para não termos muitos casos e precisarmos explicitamente de tanto material de biossegurança.